Olá, gente! Eu sou a professora Silvana do canal Fazendo Matemática e hoje eu trouxe para vocês as questões 1 e 2 da UBMEP de 2024. Para quem não conhece, UBMEP significa Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Espero que vocês gostem, que vocês curtam e se inscrevam no canal. Se vocês quiserem que eu resolva alguma outra questão, é só colocar nos comentários. Assim que possível, eu gravo. Ok? Vamos lá? Questão 1. A figura mostra a localização de dois números X e Y na reta numérica. Qual a alternativa apresenta um menor número? Bem, eu tenho aqui a reta numérica. Começou no zero, está indo até o 2 e mais infinito. Eu tenho dois pontos nessa reta numérica. O ponto X e o ponto Y. Ele quer saber qual a alternativa apresenta um menor número. Quais são as alternativas que eu tenho aqui? X mais Y, X vezes Y, X ao quadrado, X dividido por Y e X. Qual desses valores aqui é o menor valor? Olhando rapidinho assim, a gente pode imaginar o quê? Ah, um número mais o outro não vai ser o menor. Um número vezes o outro também não vai ser o menor. Um número ao quadrado também não vai ser o menor. Então, eu teria a opção X dividido por Y ou X puro. Só que aqui a gente não está falando de números inteiros. Nós estamos falando de números decimais, de pedaços. E como eu sei que são números decimais? Porque o X e o Y estão entre 0 e 1. 0,11, 0,2, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. Ou seja, ele não chega a 1, mas é maior do que zero. Quando a gente olha aqui, a gente pode ver que se eu calculasse a metade, aqui seria 1,5. A metade da distância é de 0 até 1. 0,5 e de 1,5 a 1. Então, o X está entre 0 e 1,5 e o Y está entre 1,5 e 1. Bem, como eu não sei que números são esses, e esse aqui está entre 0 e 1,5, eu posso trabalhar aqui como se fosse 2 décimos. E como aqui é 1,5, eu vou botar aqui como se fosse 8 décimos. Ele é menor que 1, é maior que 1,5. Aqui é maior que zero, menor que 1,5. Então, vamos ver. X mais Y, X, 2 décimos, mais Y. Está aqui X mais Y. Seria a minha primeira opção. 2 décimos mais 8 décimos. Como ficaria isso? 2 décimos mais 8 décimos. 8 mais 2, 10, fica o zero. Sobe 1, 1 inteiro. Então, a minha resposta seria 1 inteiro. X vezes Y. Então, a segunda opção seria X vezes Y. 2 décimos vezes 8 décimos. Então, vamos lá. 2 décimos vezes 8 décimos. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 0, 0, 1, que foi 1. 0,2, eu não preciso fazer essas duas vezes, basta eu botar o zero na frente. Então, ficou 16 centésimos. X ao quadrado. X ao quadrado é 2 décimos vezes 2 décimos, que é igual, vamos fazer aqui. 2 décimos vezes 2 décimos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Aqui eu vou repetir o zero, são duas casas, vão dar duas casas da direita para a esquerda, eu vou botar vírgula. Então, vai dar 0,04. 4 centésimos. X dividido por Y. X dividido por Y. 2 décimos divididos por 8 décimos. Vamos colocar aqui 2 décimos divididos por 8 décimos. As casas são iguais, eu posso desconsiderar a vírgula. Só que 2 eu não posso dividir por 8. Então, vou colocar zero vírgula no consciente, vou colocar um zero do lado de fora e vou fazer a divisão. 20 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. 16, 20 menos 16, 4. Aí, 4 eu não posso dividir por 8, mas eu já coloquei a vírgula, então eu continuo dividindo. Vou colocar um zero aqui no meu resto e continuo dividindo. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. 0,25 ou 25 centésimos. E a última opção é o X ao próprio 2 décimos. Quando eu estou falando de números decimais, eu sempre vou olhar a primeira casa depois da vírgula. Aquela que a primeira casa depois da vírgula for a menor, esse número é o menor. Então, se eu tenho 2 décimos e 15 centésimos, eu igualo para ver. Aqui é 15 e aqui é 20. Eu vou olhar sempre a primeira casa depois da vírgula. Isso quando a minha parte inteira é igual. Aí eu não vou olhar a parte inteira, tá? Só estou falando 2 décimos. Então, 20 centésimos é maior que 15 centésimos. Bem, aqui eu tenho 1. 1 é a mesma coisa que 1,0. É o inteiro, tá? 1 inteiro é maior do que qualquer pedaço. Então, esse aqui já não é o menor. X vezes Y deu 16 centésimos. Quem é a primeira casa depois da vírgula é o 1. Forte candidato, né? 1 é um número pequeno. X ao quadrado deu 0,04. 4 centésimos. Quem é a primeira casa depois da vírgula? 0. Então, até agora, esse aqui é o menor. X dividido por Y deu 0,25. 25 centésimos. Quem é a primeira casa depois da vírgula? 2. 2 é maior que 0 e é maior que 1. Então, não é esse. Não é esse. Até agora, qual é o meu nosso número? X ao quadrado. E o X é 2 décimos. 2 décimos também não é. Por quê? Porque é maior que o 0 e é maior que o 1. Então, primeiro seria esse. Depois, esse aqui. Mas, o menor de todos que eles querem é o X ao quadrado. Então, eu vou marcar aqui o X ao quadrado. Opção C. Um detalhe, gente. Nessas provas, tem provas que são diferentes. Ou seja, na hora de colocar as opções, essa ordem aqui está diferente, tá? Se X ao quadrado tiver na letra B, vai saber que é a letra B. De qualquer forma, as opções são só essas. Então, o gabarito vai ter diferença. Questão 2. No quadriculado, a soma dos elementos de cada linha e de cada coluna são iguais. Qual o valor de A mais B menos C? Bem, nós temos aqui um quadriculado. E o problema me diz que a soma de cada linha e linha são esses que estão deitados. E de cada coluna são iguais. Então, se eu somar essa linha, tem que ser igual a essa coluna. O problema quer saber o valor de A mais B menos C. Então, eu vou trabalhar com essa coluna do meio, que tem o A e o B. E vou igualar com essa na ponta. Por quê? Como A e B são valores positivos e o C é um valor negativo, eu vou igualar esta com essa aqui. Tá ok? Pra começar. Então, vai ficar que A mais B mais E vai ser igual a 8 mais C mais 6. 8 mais C mais 6. Quando eu troco uma letra ou um número de membros que sai de um lado para o outro, ele vai com sinal trocado. Então, eu quero esse C aqui com sinal negativo. Então, eu tenho que A mais B mais E vai ser igual a 8 mais 6, 14. 14 mais C. Agora, eu vou trocar esse E de lugar com C. Por quê? Porque aí eu fico com o que o problema pediu. A mais B menos C. Então, A mais B. Esse C que está positivo vem para o outro membro com sinal negativo. É igual a 14. Esse E que está positivo vai para o outro membro com sinal negativo. Menos E. Agora, eu sei que A mais B menos C é 14 menos E. Mas quem é o E? Então, eu tenho que descobrir o valor de E, substituir aqui. Aí, eu vou saber quem é A mais B menos C vai ser 14 menos o valor de E. Então, a primeira parte eu já fiz. Então, como eu vou fazer para descobrir quem é a letra E? Eu vou igualar a linha que tem a letra E com uma coluna. Então, vai ficar que 5 mais 7 mais D de dado é igual a D de dado mais E mais 6. 5 mais 7 dá 12. Mais B. Esse B que está no segundo membro, eu vou trazer para cá, para o primeiro membro com sinal trocado. Para quê? Para eu eliminar. Já podia cortar direto. Então, D de um lado, D do outro, com sinais iguais, eu posso eliminar. Mas, vamos fazer devagar. E é igual a E mais 6. Aqui, eu vou cortar. Mais D menos D vai ficar 0. Então, eu tenho que E mais 6 é igual a 12. Vou colocar na ordem certa. E mais 6 é igual a 12. Tá? Só invertir para ficar mais fácil para trabalhar. E vai ser igual a 12. Vou manter do outro lado. E o 6 vai para o outro membro com sinal trocado. Menos 6, E vai ser igual a 12. Menos 6, 6. Achei o valor de E. Agora, eu vou substituir. A mais B menos C é 14 menos E. Então, A mais B menos C é igual a 14 menos 6. O E mais 6. Basta substituir. A mais B menos 6 é igual a 8. 14 menos 6 dá 8. Então, eu vou marcar aqui a resposta ser 8. Mais uma vez, lembrando que as provas têm números diferentes. Umas provas, esse número aqui é 4. Outras provas, esse número é 6. Essa ordem também está trocada. Se o seu quadriculado for exatamente igual a esse aqui, a resposta vai ser 8. Tá? Pode estar em alguma outra posição. Então, você tem que olhar bem a questão para ver se está certa ou não. Tá ok? Ah, professora, no meu deu 9. Olha direitinho, porque de repente o seu quadriculado não tem 5 aqui. Tem 4. Ok? Bem, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que vocês tenham acertado as questões. E quem ainda não curtiu, não esquece. Vai lá, curte. Se inscreve no canal. E coloque o que vocês acharam dessa aula lá nos comentários. Obrigada por ficarem até o final. E até a próxima.